Olá rapaziada, bora ali fazer um carregamento Vou numa contenção aqui, vou acompanhar o Felipe O correto seria levar no Scania, o Scania tá ali parado Porém, o acesso lá é bem restrito O Scania não entra Então nós vamos fazer o carregamento no toco É um trailer, tem 10 metros de comprimento E vai sobrar um pouco no toco, mas é o único jeito Não tem o que fazer, nós vamos fazer o carregamento ali Vou mostrar pra vocês o acesso, o lugar é lindo hein Que beleza Olha o poeirão rapaziada, você tá doido Cotia é o palco hein, Zona Oeste São Paulo Eu falei ó, o correto era vir no Scania Só que essa última curva aqui o Scania não faria Lá em cima, vou mostrar pra vocês Tem o problema da árvore aí, que vai dar um trabalhinho pra passar Olha que lugar O problema do Scania vir aqui, que seria maior o caminhão né Plataforma, tudo É essa curva aqui O próprio toco que tem o entre-eixo menor Plataforma menor, já quase não fez Vamos ver o que vai dar esse carregamento aqui rapaziada Tomara que dê bom né Ó rapaziada, vou mostrar pra vocês o trailer aí ó Esse cambão aqui tem em torno de um metro e meio E o trailer em si tem oito e meio, vai dar uns dez metros A dificuldade de carregamento é essa aqui ó Olha o tanto que sobra pra trás Ele é bem no meio Ele tem quatro metros pra frente Os dois eixos aqui no meio E uns quatro pra trás Isso dá trabalho pra carregar rapaziada Muito trabalho, a traseira é bem baixa Ó como vocês estão vendo Mas a gente vai tentar dar um jeito Tem uns dez metros de comprimento A plataforma tem Oito e meio Vai sobrar bastante Mas é leve, dá pra carregar tranquilamente Primeiro passo pro carregamento rapaziada Mexeu os pneus do trailer Mexeu o pneu Já ganha um pouquinho na altura Tudo guincheiro tem que estar preparado Isso faz parte de ferramenta rapaziada Tem que ser completinho né Tem que ser completinho né Tem que ser completinho né O pneuzão tudo ressecado O pneuzão tudo ressecado Eu nem chego hein Tá bom Isso aí rapaziada Bora fazer o carregamento do trailer Isso aqui eu gravei três vezes Pra sair o trailer Tava saindo trailer Por isso que eu tô sorrindo aqui Bora fazer o carregamento Vou mostrar pra vocês aqui Valério Guiche Pacção do Guiche E hoje nós estamos com o nosso Felipe aqui Cadê o Felipe? Tá lá atrás escondidinho Eu vou mostrar ele pra vocês já já Bora fazer o carregamento aqui Chá mano Ó O chá é grande hein Levantar aqui Tirar o cavalete Vou baixar Pode ir puxando devagar Isso aí rapaziada Olha o treilão vindo Mais fácil do que parecia Traseira que eu falei Vai raspando não tem jeito Não pode ir não tem jeito Tá bem que é terra né Agora lá vai ser complicado Não vai subir É Ó Pode... Pode baixar Felipe Um pouco Baixar mais? A plataforma Não Baixar Baixar a frente Isso Não Baixa mais 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 Aí agora puxa ele Agora puxa o trailer Espera aí Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi É Essa é a rapaziada, trailer carregadinho, só seguir pra entrega, cliente satisfeito, chama. Beleza? Vamos ver o caminho de volta agora, a saída aqui, que é sítio, né? Um pouquinho apertado, um pouquinho restrito. Bora que bora. Valério Guixo, facção de Guixo, mais um carregamentinho diferenciado. Saída é ali, cheio de árvore, vamos ver o que vai dar. O Felipão vai conduzindo. Vai levar a nave, Felipe? Vamos lá, vamos enfrentar a parte gostosa agora. Precisa parar pra dormir, já tem onde dormir. Tem até o banheiro, você tá doido. Tem até o banheiro mandar embora, é só pular pra cima. Já era. Olha o trailer, geladeira, armário, beliche, guarda-roupa, banheiro, fogão. Ó, completinho. Completinho, completinho, até ar-condicionado, caixa de som, mesa, você tá doido, hein? Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha aqui a saída pro Felipe. Lá, velho. Tá aquele pau, velho, nesse carinho. É assim que o cara falava, né? Ó, vacilou o cara lá embaixo. Você tá doido. Tem jeito. Vai espremer na árvore ali. Rala caminhão, rala retrovisor. Aqui tem uma valeta. Muito cuidado. Bora, Felipe. E eu indo de costa aqui. Se eu cair, ó. Já passou, pode vir. Ó, eu caindo. Olha o tamanho do buraco aqui, quase que eu fui. Um buraco aqui, ó. Pode vir. Pode vir, já passou. Um buraco aqui. O que pega mais é aquela árvore lá, né? Quer que eu olhe lá? Vamos lá. Não, lá, ó. Tem um lago. É bacana o lugar. Aqui não adianta. Eu tive que vir de ajudante. Vim de Zequinha. Porque, ó, tem o fio e tem a árvore. Então vai roçar na árvore. No fio não pode. Vim de Zequinha. Vim de Zequinha. Vim de Zequinha. Tô olhando aqui pra... Pode vir, pode vir Mais uma árvore ali E já era Dar uma olhada aqui pra ele vir Tem fio, tem o telhadinho da casa E tem a árvore que precisa desviar Falou, Puba Quase não sobrou pra trás não, igual ontem Só acelerar Agora sim, carregadinha, amarradinha no trecho e indo embora Sobrando só um pouquinho E é isso aí Facção do guicho Sacador É grande, hein? Felipão no toque Em busca do Suzano Suzano é o palco Chama E isso aí, como eu disse, foi mais um carregamentinho diferenciado Bora que bora, até a próxima Sei que tá chegando agora Não tá inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Vai tá recebendo notificações dos nossos vídeos aí Dicas E vlogs diários aí Diário de um guincheiro Positiva? Abraço tubarãozada Tchau Tchau Tchau